Olá, Presidente Graça. Vamos então à primeira pergunta. Como a Petrobras irá garantir o seu crescimento econômico e financeiro frente ao cenário incerto no exterior? Quais são os argumentos para que os investidores continuem depositando credibilidade e recursos na empresa? Essas são as perguntas de Silvio Costa Neto. Olá, Silvio. Nós temos a nosso favor, a favor da Petrobras e a favor do Brasil, alguns dados, elementos extremamente importantes. Ao longo dos últimos anos, nós temos feito incorporação de reservas. Para incorporar essas reservas, é preciso, antes de mais nada, que hajam acumulações de hidrocarbonetos. Então, existem essas acumulações de hidrocarbonetos no Brasil e isso está a favor do Brasil. A favor da Petrobras está o fato de que nós temos acumulado ao longo dos anos, ao longo dos 50 anos de existência da nossa companhia, conhecimento. Então, a nosso favor, nós temos as acumulações de hidrocarbonetos, as descobertas, que advêm exatamente do conhecimento que a companhia tem nas atividades de exploração e produção. E também, a nosso favor, nós temos o crescimento da economia. Ainda que hajam pressões externas, crises em maior ou menor grau no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, existem países emergentes, países que têm demandado grandes consumos de petróleo e de derivados, como a China, a Índia, a Rússia, o Brasil. E tudo isso, todo esse consumo, ele tem elevado o preço dos petróleos a patamares que nos tornam competitivos na prospecção do nosso petróleo. Então, conhecimento, acumulação de reservas, o conhecimento para explorar, para explotar essas reservas, o aquecimento da economia dos países emergentes, o consumo, a elevação do preço do barril do petróleo a patamares sustentáveis ainda para a economia e o fato de que a estabilidade econômica no Brasil tem trazido para nós um equilíbrio entre a nossa produção e o consumo. Por quê? Nós estamos com reservas, com produção e o mercado brasileiro é o mercado consumidor daquilo que nós produzimos. Tudo que a Petrobras produz, coloca nesse mercado doméstico em torno de 95%. Então, consumo aquecido, reservas em acumulação, tudo isso traduz um grande valor do nosso portfólio. Um exemplo, uma confirmação do que eu digo é que ainda que haja crise em algum nível na Europa, por exemplo, nós temos sido muito bem sucedidos nas captações que nós temos feito. Então, a saída do mercado para buscar dinheiro, para se somar à nossa própria geração de caixa, nós temos conseguido realizar os nossos investimentos e o mercado tem mostrado, tem confirmado para nós e para o mundo quanto próspero são os projetos da nossa companhia. Ronda Fernandes quer saber como a companhia projeta um crescimento de produção com um número limitado de vagas nos concursos e muita gente esperando no cadastro de reserva, sobretudo nos polos onde se localiza o pré-sal. Nós temos um plano de negócios, hoje válido, está aprovado pelo Conselho de Administração o plano de negócios 2011 e 2015 e é consequência desse plano de negócios a produção de petróleo. E essa produção, como você colocou tão bem, ela demanda por pessoal, pessoas da Petrobras. Nós fizemos nos últimos 10 anos, considerando 2002 a 2012, nós colocamos, nós contratamos funcionários Petrobras em torno de 32 mil pessoas. E esse plano de negócios 2011 e 2015, ele apresenta um potencial de contratação de mais, em torno de 20 mil pessoas nos próximos 5 anos. Nós temos, evidentemente, que calibrar esse plano à luz do progresso que nós tivermos nessa produção de petróleo, na preparação para a produção e na produção propriamente dita. Agora, nós temos, sim, pessoas no cadastro, de acordo com a periodicidade, de acordo com a validade desse concurso feito, que justificou determinado número de pessoas no cadastro, nós vamos estar chamando essas pessoas, evidentemente. A grande preocupação, a maior preocupação que nós temos, em relação ao nosso plano, em relação à colocação e produção dessas reservas descobertas, que só no Brasil, elas hoje, as reservas provadas estão em torno de 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente. E se considerarmos o volume descoberto, considerado como um volume potencial de ser incorporado, esse volume, ele passa para mais de 30 bilhões de barris de óleo equivalente, podendo chegar a 35 bilhões, se considerarmos os volumes de terceiros. Então, são realmente volumes expressivos, reservas que estarão sendo colocadas em produção ao longo dos próximos 10, 20 anos. O fato é que nós temos como grande preocupação também os nossos fornecedores, o quanto disponível estarão para eles fornecedores da Petrobras, mão de obra especializada. Então, quando nós olhamos para esse novo negócio, esse negócio em expansão, que é a indústria de petróleo e gás no Brasil, a nossa preocupação está em incorporar, em receber nos nossos quadros o número de profissionais que nós precisamos para atender a nossa demanda, que nos últimos anos nós temos feito em torno de dois concursos por ano. Mas há também a grande possibilidade de que os nossos fornecedores estejam também recebendo em seus quadros profissionais para nos atender diretamente através dos fornecedores. Já o Vitor Ribeiro afirma que, com o pré-sal, a produção de petróleo se concentrará ainda mais no Sudeste. Ele pergunta, que perspectivas a Petrobras tem para a exploração e produção de petróleo no Norte e no Nordeste do país? Vitor, o aumento expressivo da produção ou da prospecção, porque nós temos que começar pela parte da prospecção, a exploração em si, ela depende principalmente dos prospectos que serão apresentados pela Agência Nacional de Petróleo nas próximas rodadas, nas próximas licitações. Então, assim que a Agência Nacional de Petróleo, assim que o Ministério de Minas e Energia, em última instância, o governo federal, tornar acessível essas reservas através dos leilões, aí a Petrobras vai poder se pronunciar de uma forma mais precisa em relação à volta da atividade de exploração e a depender do sucesso dessa atividade à produção no Norte e Nordeste do Brasil. Mas com os blocos que temos, com as atividades já em produção que nós temos no Norte e Nordeste do Brasil, nós temos investimentos dentro desse plano de negócios de 2011 e 2015, em torno de 5 bilhões de reais para continuar investindo no Norte e Nordeste. Nós temos hoje uma produção em torno de 220 mil barris de petróleo dia no Nordeste do país e nós consideramos a possibilidade de que esse número, através do trabalho intenso, da manutenção da atividade de desenvolvimento da produção, nós poderemos aumentar esse número para em torno de 250 mil, 260 mil barris de petróleo dia na região do Norte e Nordeste. Agora, o grande salto virá exatamente com a abertura de novos prospectos através da Agência Nacional de Petróleo, através das licitações. Presidente, o leitor Giovanni Senna diz que o Brasil, por ser um dos poucos países a não ter atingido ainda o seu pico de produção de óleo e gás, sofrerá mais com uma provável crise energética quando entrar na tendência mundial de depleção de petróleo. Ele lembra que os países desenvolvidos já se mobilizam na tentativa de diversificar sua matriz e quer saber se o Brasil não estaria excessivamente confiante em suas reservas de 30 a 40 anos não se preparando para a falta de petróleo. Giovanni, realmente, para te responder essa pergunta, a gente poderia montar um seminário, um seminário para tratar de tantos assuntos importantes e a pergunta é excelente, ela precisa de tempo para que a gente possa respondê-la de forma adequada. Mas a questão da depleção dos campos, isso é natural, nós estamos tratando de fósseis, de produtos não renováveis e a depleção é natural. Eu estou trabalhando nessa indústria há mais de 30 anos e tenho colegas que trabalham nessa indústria há 40 anos, até mais, tem colegas aí que estão há quase meio século na atividade. E a tecnologia, ela tem apresentado surpresas excepcionais no que se refere à capacidade de recuperação de petróleo, de reservatórios que estão sendo desenvolvidos há muitos anos. A gente olha, por exemplo, o Nordeste do país, nós hoje produzimos em alguns campos mais do que nós produzíamos há 20 anos atrás, quando se esperava o máximo da produção. E qual é a diferença? A diferença é justamente as novas tecnologias que aparecem, que nós lançamos mão dessa tecnologia, dessas tecnologias, e somos capazes de fazer produções maiores. Então a tecnologia vem trazendo para a indústria de petróleo e gás no mundo, é uma capacidade de recuperação que antes não era imaginada. O próprio pré-sal, por exemplo, nós há muitos anos trabalhamos as rochas que hoje traduziram para nós a grande oportunidade, as rochas carbonáticas, a grande oportunidade de fazermos a grande produção de petróleo que temos à vista num futuro muito próximo. E há anos e anos atrás, nós não poderíamos avançar se não fosse a própria tecnologia. Então a questão da maior recuperação é um fato que se repete de forma histórica. Nós no Brasil temos uma diversidade da nossa capacidade de suprimento de energia de uma forma que é espetacular. É completamente diferente de outros países, como por exemplo a China, a Índia, até a União Soviética, a Rússia, para ser mais explícita, em que tem grandes acumulações de gás, mas não dispõe de um cardápio tão farto de outras possibilidades de geração de energia como o Brasil produz. As energias renováveis é uma realidade no Brasil, aliás, 85%, 90% da energia consumida advém de base hídrica no Brasil. E a Petrobras considera, sim, o desenvolvimento de energias renováveis. É como nós temos hoje o maior parque, um dos maiores parques eólicos do Brasil, são 104 megawatts de energia sendo gerada no Rio Grande do Norte. Nós temos em torno de 350 megawatts de energia com base hídrica, pequenas PCHs. Temos investido na pesquisa no segmento de solar. Nós criamos a Petrobras Biocombustível no ano de 2008. Então, nós temos uma empresa nossa, do sistema Petrobras, que faz 100% de atividade, tanto no etanol, quanto no biodiesel, quanto na geração de energia com base na biomassa. Então, a Petrobras acredita, sim, que deva diversificar, tem feito, sim, agora de forma moderada, de forma equilibrada, porque acreditamos também que as tecnologias nos manterão, como manterá o mundo, a indústria de petróleo, para mais de 50, 60, 70 anos, produzindo uma tecnologia que tem hoje, petróleo e gás, para que eles sejam transformados e utilizados de cada vez mais nobre. Então, a Petrobras Biocombustível no ano de 2008.